Bom, mano, vamo lá, dá join aí. Fui. Tomara que venha uma dungeon bem da hora. Que é pra... Nossa, Iperion. Malacarfe Iperion. Parece que eu conheço esse nome. As vezes a gente... Ixi, que dungeon que é essa aqui, velho? Essa é uma das primeiras. Não, acho que não é não. Não, essa aqui não é primeiro. É a segunda, só que hard, né? Tá ligado? Cara, não tô ligado que porra que é essa aqui, não. Segunda dungeon, só que depois passa por ela de novo. Só que faz ela no hard. Na versão hard, né? Tá ligado. Aí é meio diferentinho, né? Lógico. Tem uns bichinhos mais ou menos. Caralho, tô cego. Quatro mil. Mas não tem as skills, né, velho? Olha que merda. Eu tenho... Eu tenho três skills pra poder bater no bicho. Depois vamos fazer comigo a nova dungeon do Shadowbringers lá? Mãe. Dá XP, cara. Se você fizer a dungeon completa, dá XP. Mas o grande problema é... Eu não tive o bagulho. Os bichos aqui tá dando 3.900 XP pra mim. O que é quase nada, né? Ah, ah... Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer. Com o ninja eu não vou conseguir fazer. Mas você não tem nenhum outro que já tá level alto no up? Tem, só que tá level 80. Ah, é não. Preciso de algum seu que esteja acima dos 70. Ó, o ninja chegando lá algum dia. Pior que até o 70 o XP vai que vai quicando, né, velho? É. Depois que você passa dos 70 é difícil pra porra. Mas também depois que você passa dos 70 as habilidades dos bonecos ficam muito da hora, mano. Ah, eu tô com lag, é isso, né? Lag. Mas por que não sai o... Lag, lag. Eu não vou fazer um pulo mais ali na frente não. Porque aí vai vir mais 10 mil bichos aí, fodeu. O Healer já tá apanhando um pouco pra me curar aqui. Errei a Rotation. Três skills pra apertar, mas ainda errei a Rotation. Aí é belezinha. Aí é foda. Quem que dá essa skill que dá um Tornadão louco aí? É o... O Skuller. É o Skuller? Eu acho que é, velho. Tornadão, né? Qual Tornadão? Depende. Não, peraí. É em área, é em área, é em área. Olha, vai dar agora. Eu acho que é o Skuller. É tipo a do Black Mage, só que do Skuller Mage. Do White Mage. White Mage tem uma skill em área também, de vento lá. Aham. Ah, então... Acho que todo Healer deve ter a mesma skill, só que... Os Healers são baseados nos skills do vento. Quase... Quase que eu deixei o bichão pra trás e eu já tava indo. Ô, bê. Vai ficar nascendo até quando? Eu acho que pra quem... Por exemplo, se eu gravo um vídeo aqui pra quem tá assistindo, deve ser cabuloso. A pessoa não deve entender nada, né? Ainda mais se a pessoa não conhece Final Fantasy, começa a ver as skills tudo... Ah, esse aqui é a do palhacinho, velho. Não é? Ah, do palhaço. É difícil. Quase de certeza que é a dungeon do palhacinho. Se for... Ela é legal... Oi? Pode falar, pode falar. Se for... Ela é legal demais, cara. A mecânica é muito boa. Esse aqui é só trazer os bichos pra perto dele. Olha aí, ó. Mata tudo junto aqui, eu acho. Nossa, eu tô tomando... Ah, vou morrer. Tomando os aoé tudo. Vou usar uma poção aqui só pra eu ficar de boa. Nossa, eu tomei muito dano, velho. Sorte que já... Muito dano! Eu falar pra você aqui... Eu concordo com você, cara. Porque quando eu... Quando eu não conhecia o Final Fantasy... Eu vi um vídeo e fiquei confuso pra arregaçar, velho. Ah, então. Por exemplo, eu to jogando de Dark Knight. Eu to tancando aqui. E aí os caras que for assistir... Por exemplo, eu to gravando. E se eu postar esse vídeo aqui, a galera que ta assistindo vai falar... Mas carai, o que que ele ta fazendo? Como é que funciona? Vou dar um pass nisso aqui, que é bobagem. Eu tinha ficado confuso com... Eu falei, nossa, eu só to vendo o nome dos caras. Ai, tem que ir ali, tem que ir ali. Só to vendo o nome. Ah, vai aparecer um... E tem gente que não deixa nem o nome aparecendo, né? Eu tirava, sabe? Agora eu já acostumei, eu deixo. Porque aí eu vejo... Os caras da FC, né? É. Mano, dois ninjas na PT, o dano ta violento, velho. Dois ninjas, um Skuller e um Dark Knight. Eu lembro que eu fiquei meio confuso. Mas aí quando você começa a jogar, como ele tem uma progressão ensinando desde o comecinho, aí você entende. E o bom que depois que você upa pelo menos um pouquinho todas as classes, você já fica ligeiro já no que que ta acontecendo. É. Você já sabe, ah, aquilo ali foi o Skuller que mandou. Ah, aquilo ali foi o... O Dark. Mas ainda mais essas dungeons que são tudo apertado assim, velho. Nem eu sei o que eu to fazendo. Meu Jesus. É por aqui mesmo? Tem que entrar nessa outra coisinha aqui, não tem? Acho que não, não. Deixa eu ver. Só de um mapa. Mas tira aí. Tem? Pode chegar aí. Tem? Tem. Tem que fazer todos. Ele mistura esse corno. Interrupt. Não, tem Interrupt não, pai. Tiraram o Interrupt dos tanques aí? Tirou não, hein? Uai, o Dark não tem não. Tem, é um... O ícone dele é um pezinho. Um pezinho. É. A imagem dos pés, o fundo vermelho. Se tiver, deve estar na skill de Rollie. Rollie, 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 Rollie. Ahn... Não to vendo. Tem os Provoke. O Arm. Creates a Barra. Shrink. Não tem lá não. Depois eu vou olhar com calma isso aí. Mas o... Eu lembro que o Guerreiro tinha. Ficava até na minha... Você tem, sim. Pode relaxar que você tem. Porque é importante um stunzinho, cara. Achei que depois que veio a... Eu falei que tem que ir stun, senão... É, uai. Porque aí ele tira esse negócio dos caras. Acho que você tem. Pode ser que não tá na barra sua. Só isso. Dois pezinho. Uau. A perna, velho. Mostrando que tipo... Ah, vai tacar na perna pra imobilizar o cara. Interrupts e Starglojax. Já achei. Não é pé não. É uma cotovelada. É um soco, na verdade. É um soquinho. Tá na role mesmo. Tá na role, 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 role. Ih, carai. Deixa eu me rooling. Essa música é boa. Deixa eu me rooling. Não sei nada da letra, mas eu lembro do... É. Vai depois. Eu lembro do ritmo. Fábio comer sim. Deixa eu me rooling. É, é. Não é música de Need for Speed isso, cara? Eu acho que é, velho. Opa, lade errado. Cara, o tanque mais perdido que você vai ver hoje. Decide Rose Aí, ó, o palhacinho Ah, não, essa aqui é Essa aqui é a do palhacinho mesmo, véi Essa aqui a gente vai ter que impedir que os bichos cheguem nesse bonequinho Então vai ser Palhacinho difícil, véi Ah, é só matar Desviar do OE, matar os bagulho que tem que matar E já era Ah, é Ah, mas que eu me lembro, a gente sempre Morreu pra ele Desce-me-rolley Não precisa ir em dois Deixa só o tanque tomar o dano Vou tomar um dano da hora aqui Isso, boa Ajuda nós Tá de boa A armadura é do level 70 Nossa, essa aqui é uma bosta Meu Deus, meu Deus Não, 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 Gabriel Eu acho que essas grandonas é pro tanque ir, tá ligado? Porque é muito dano É muito dano Eu não vi as outras As outras é pequenininha Eu achei que ia ser hit kill Você foi nas duas ainda, véi Falei, caralho Sorte que o Hila tava ligeiro Pegou a Aetherflow Vai ganhando poetics aqui É poetics, é importante pra nós comprar um bridge Um bridge Um bridge do Harry Potter O outro dá pra comprar craft Eu troquei, sabe, pra ver? Você compra no mercado material de craft e troca lá Entendi Agora um bridge tem que ser só com esse quest Eu descobri um lugar que pega os outros bagulho O outro bagulho? Um action house A maioria você pega na action, né? Aí um bridge é o que você pega no... Mas se eu não me engano, em leve quest também O que o pessoal tava falando que dá pra pegar Ué Que aí é de graça, né? Pelo menos E ficar gastando com o action house é pesado, véi A dungeon é da cor dos bichos, véi Essa aqui não dá pra ver nada Meu monitor é um pouco mais escuro Eu tenho que aumentar o brilho pra poder ficar... E os loot que tá rolando aqui? O que que temos? Item eu vou pegar, véi Cinturão, foda-se Foda-se Esse é um boss, né? Esse aqui é um mini boss É Bossinha Bossinha Caralho Levamos todo mundo E a vida dele tá o que? No talo ainda É Mano, olha o dano que essa bola de ar dá, véi Bate no cara Bate no cara mesmo É, bate no cara Eu vou trazer todo mundo aqui Ah, vou matar ele melhor Oh, liberou uma skill pra mim no dark, véi Que é tipo o skill de agrar os caras também, tá ligado? Ficam uns raios roxos muito loucos, mano Do dark? Do dark, é É, a continuação da que você dá no chão, não é isso? É, você dá uma no chão Ah, mas não é um palhacinho, não? Enganemo, no Enganemo Ué, essa aqui eu não lembro Ah, então fodeu, Gabriel Essa eu não lembro, não Essa aqui eu não lembro também, não Meu amigo Tem que ter uns bichão do lado aí, nem sei Algo me diz que tem que matar esses malucos Mas entraram no portal aí, maluco Ah, tem que entrar no portal também, ó Não sei Caralho, não sei mesmo, véi Essa aqui tô no escuro Tem uma mina ali que tá meio afligida Por algum malefício Meeeeeee Essa hora que o healer fala Meu Jesus Mas não deu tanto dano não, foi de boa até Voltamos a Matar os Hades Não pode deixar os Hades e chegar na menina Esse aqui é pegar a bait Isso é, como é que é? Ah não, os bichos serrela, nesses, eles estão podres já É? Eu acho que eu tomei, tomei Caralho, véi Ah, mas nem tá dando dano essa porra Tá de boa É, claro Já era Isso aqui deu o Limit Breaker, não? É? 1.600.000 de XP, meu mano, boa Então, tem outra parada que eu esqueci de falar pra você Tem uma commendation aqui No healer, porque o healer mandou bem Lá fora aqui Que parada Que parada É escuro esse DG aqui, cara Escuro demais, véi Isso é louco Aí vem na Gold Salsa e você até põe a mão assim Meu Deus, que claridade O que? Você tá aqui na Gold Salsa ainda? Ah, o SSD se eu tô fazendo diferença, hein Faz, eu já tô logado aí Já tô aqui pra meia hora Ah, preciso comprar um SSD pra mim Cadê o C? Você tá chegando? Ah, tá, aí Cheguei Nossa, dá até tempo de eu fazer um ADG aqui Vou O... O... O Challenge Log também Na XP, rapaz Challenge Log É aquele... Cadê? Acho que veio pra caralho também, né Tô esquecendo disso Peraí que eu não lembro onde que veio Meu Challenge Log, véi Logs Logs Challenge Log Cinco Dungeons Vai dar mais um milhão Nossa, é mesmo, véi Tinha esquecido desse detalhe Tem os Fates também Se você fizer, ó Dez Fates você vai rapidinho Dez Fates Dá quanto XP, cadê? Dez Fates aí Tem cinco Um milhão e seiscentos, véi Não, você já ganha três milhões, quase Mais, quase não Mais Quase não, mais Pode fazer dez Fates Fazer dez Fates Uma Ixi Maria Vamos ter que fazer Olha, tem os do Craft Mas o do Craft O ruim é que vai É pra profissão do Craft, né Vai pro... Tem os LeveQuest Pra mim tá dando um milhão cada Então, o nosso Um milhão e seiscentos Cada, véi Caramba, fazer Vinte LeveQuest É... Vamos fazer Vamos fazer Boa Bom demais Valeu Tamo junto